Resilência A sua resistência E não importa O que acontecer Nunca perca a fé Nem a alegria de viver Sua felicidade Só depende de você Então Não se estresse Porque o que não te mata Só te fortalece Nunca se entregue Se você mesmo não acreditar Em você Quem é que vai crer? Resilência É saber se adaptar Se recuperar e se reinventar Entender que o mundo novo Sempre vai chegar É ressignificar Significar A diversidade suportar Com os pés no chão e a cabeça Não se estresse Não se estresse Porque o que não te mata Só te fortalece Nunca se entregue Nunca se entregue A sua fortaleza Se você mesmo não acredita Em você Quem é que vai crer? Resilência É amar a sua resistência Resilência É amar a sua resistência Não importa o que aconteça